Para quem está vendo as projeções, são uma colaboração de várias pessoas, mas todas foram editadas por mim, tipo, para o trabalho de levantar um show, eu falei, ah, vou fazer todas as projeções, mas espero que vocês estejam gostando também. E essa é uma música sobre ficar tempo demais no Hornet. Te mostrei. Te mostrei. Tu... O carro tem baixo. O carro tem baixo. Desculpa. Estou muito nervoso. O conceito de show de lançamento é engraçado, porque você está fazendo pela primeira vez uma coisa que exige muito ensaio. Vamos lá. É lindo! Bravo! Aplausos 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 Amém. Te chamei, primeiro tudo igual, dez conversas numa noite, dessa vez eu te vejo no final, qual será nossa sorte? A gente continua, a gente continua, que nos pariu até viver, que você inteira se eu quero por você, se a gente continua. 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 Obrigado. A gente continua. A gente continua. A gente continua. A gente continua.